Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Sonage Games e olha só pessoal, Activision Blizzard lança novas considerações sobre a aquisição da Microsoft, vamos entender isso aí. O CEO da Activision Blizzard, Bob Kotick, fala em uma carta sobre a fusão com a Microsoft e o progresso atual. As palavras dele complementam a resposta da Microsoft dada para a CMA. A Autoridade de Concorrência e Mercados do Reino Unido, da sigla CMA, expressou preocupação com a fusão das duas empresas, que no caso seria a compra da Activision Blizzard pela Microsoft. Uma investigação poderia, portanto, ser intensificada. Pouco depois, Phil Spencer também falou sobre as preocupações. Em um artigo, o CEO da divisão de jogos da Microsoft, Xbox, tenta eliminar exatamente isso e fala sobre os objetivos que se pretendem com a fusão e que uma fusão, que no caso seria a compra, beneficiará os gamers. Agora, Bob Kotick comentou sobre a aquisição da Microsoft sobre Activision Blizzard e os progressos feitos nesse sentido. O CEO da Activision Blizzard acredita que a aquisição ocorrerá no atual ano fiscal da Microsoft, que termina em junho de 2023. O processo também prosseguiria conforme o esperado, com alguns países já tendo dado sua aprovação. Em relação às preocupações do regulador do Reino Unido, ele entrou na segunda fase de revisão e continuará trabalhando totalmente com seus reguladores sempre que forem necessárias aprovações. Kotick acredita que as medidas tomadas pelas autoridades são adequadas tendo em vista a incursão agressiva no setor de jogos por parte de inúmeras empresas. Como muitas empresas em nosso setor continuam investindo agressivamente no setor de jogos, incluindo muitas das maiores empresas de tecnologia e mídia do mundo, os órgãos governamentais estão tomando medidas apropriadas e direcionadas para entender melhor nosso setor e a crescente concorrência em todo o mundo. A partir de setembro, iniciarei as prefeituras para atualizar todos sobre nosso progresso contínuo em direção ao nosso futuro como parte de uma das empresas mais admiradas do mundo. Então é isso aí. O processo de aquisição da Microsoft sobre Activision Blizzard está ainda em andamento. Por se tratar de duas empresas gigantescas no mercado de game, o processo de compra da Microsoft pode demorar um pouco aí. Mas aparentemente o processo de compra está indo tudo certo por enquanto. E é isso aí então. Por esse vídeo é só. Vamos ficando por aqui e acompanhando as próximas notícias e mais conteúdo sobre games aqui no canal. Se inscreva para ficar antenado aí, beleza? Até o próximo vídeo.